Gente, começaram mais um vídeo de Far Cry 5, apresentado por minha AirSchool. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, gente, no vídeo passado eu fiz Deadwish. Eu estou na mesma área, no mesmo ponto de eu parei. Agora abriu essa emissão paralela aqui, ó. Hollande Valley. Eu vou aproveitar e pegar o carro. Cadê o carro? Aí, ele levou o carro. Eu não acredito, mano. Ele quer rebob para matar carros. Vamos lá por aqui. Deixa eu ver se está gravando tudo. Já está tudo sendo gravado. Procurando um lugar melhor. Não tem gente por aqui? Primeiro de maio de 1960. Clutch Nixon, então um dublê pouco conhecido de Hollande Valley, entra em combustão espontânea enquanto realiza uma arriscada manobra, hoje conhecida como Batismo de Fogo. Peraí, 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 para fazer o que que eu... Oh, alex gente. É. Ganal. Um, ovo... Ovo. 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 O céu é o limite para essa ousadia flammejante. E conseguiu! O fogo está queimando para valer, que vista! Vejam como vai, parece um cometa! Sufrai! 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 Quanto tempo é seguro nesse inferno? Sufrai! 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 Cadê a conquista, brother? Não deu conquista, fera! O pecado é dominante! Ele nos incita a cometer atos índios! Cadê a conquista desse jogo, brother? Três missões paralelas! Três missões! Cadê a conquista? Cadê a conquista, brother? Foda! Não está mostrando conquista, fera! Ai, dois! Conquista! Não está piscando mais! Deixando mais! Um... Três missões paralelas! E... dois... Por que não está aparecendo a Conquista, brother? Por que não está aparecendo a Conquista? Por que não está aparecendo a Conquista? Por que não está aparecendo a Conquista? Por que não está aparecendo a Conquista?